Vamos de notícia boa? Prepare-se para as novidades a caminho no INSS que foram anunciadas no início dessa semana. Vou explicar para quem ficou interessado, ficou interessado, então me acompanhe até o final do vídeo. Só não esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando os vídeos desse canal nas suas redes sociais. Já compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like da confiança para eu saber que você recebe os vídeos aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, eu vou fazer aquele convite especial. Aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam absolutamente nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias de coração na intenção de ajudar a todos vocês. Gratidão a todos que me acompanham. Olha, o ministro da Previdência Social afirmou no início dessa semana, após se reunir com o ministro da Fazenda, que pretende lançar em março alguns serviços especiais do INSS que eu vou explicar para vocês. Dentre esses serviços está um cartão especial de descontos para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, essa primeira grande notícia que eu vou trazer aqui, ele também disse que fará um grupo de trabalho para debater uma proposta de regulamentação para trabalhadores de aplicativos, no caso, mais uma informação. Portanto, vamos tentar explicar melhor essa questão de cartão aqui. Quais os tipos de benefícios que as pessoas poderiam ter com isso? Estou falando de, além de descontos, tem uma ótima surpresa também. Inicialmente, foi falado sobre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que seriam bancos públicos, que, segundo o ministro da Previdência Social, reúne 14 milhões de beneficiários da Previdência Social, vão oferecer descontos aos segurados e firmar parcerias com empresas para oferecer benefícios exclusivos aos segurados do INSS. A ideia é, mais para frente, oferecer também para os outros beneficiários da Previdência Social. A questão é, eles querem oferecer para os 37 milhões de beneficiários do INSS para os cidadãos, para que eles possam ter uma outra informação importantíssima, como eu disse, mais um benefício, o terceiro que eu vou falar aqui, transporte público de graça em todo o Brasil. Ao invés de o beneficiário do INSS precisar tirar uma autorização local para usar serviços de transporte naquele município, com um cartão, que eles vão desenvolver a partir de março, ele vai valer em todo o território nacional. Também, eles estão buscando novos benefícios para os aposentados. Como eu disse inicialmente, quem recebe, quem tem conta no Banco do Brasil, por exemplo, ou na Caixa Econômica Federal, teria descontos nas compras em farmácias conveniadas, benefícios em passagens aéreas, hotéis e outros serviços. Então, todos os serviços onde houver parceria, quem tiver desconto aí no caso, quem recebe benefício pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, que são bancos públicos. Mas, como eu disse, e os outros que completam os 37 milhões de beneficiários? Será que não vão ter esse desconto? Olha, os bancos privados também serão procurados para ofertar benefícios semelhantes a quem tem conta, no caso aí, para os segurados da Previdência Social. Então, inicialmente, Banco do Brasil e Caixa, que são bancos públicos, mas os bancos privados também serão procurados. Então, vamos lá, esse cartão, para quê? Descontos, para quem fizer compras ali, e também transporte público de graça. Olha, sobre a terceira questão que eu falei aqui, trabalhadores de aplicativo, o segundo ministro, o grupo de trabalho, para debater uma proposta de regulamentação de trabalhadores de aplicativo, será criado com representantes do Ministério da Fazenda e da Previdência e do Trabalho, para propor a criação de benefícios para os trabalhadores que atuem nas áreas de entrega e transporte. Então, também vão criar benefícios para os trabalhadores das áreas de entregas por aplicativo e transporte por aplicativo. Por quê? Para que eles tenham o interesse de entrar para a Previdência Social. Regulamentar trabalho por aplicativos também significa mais dinheiro para o INSS. Nossa estimativa é de mais de 2 milhões de pessoas que trabalham em aplicativos de serviços. Se isso for ampliado para outros aplicativos, teremos um aumento na receita. Então, mais dinheiro para o INSS, oferecendo benefícios para os trabalhadores. Hoje, não chega a 10% do número de trabalhadores dessas categorias de aplicativos que contribuem, que pagam INSS, como autônomos ou microempreendedores individuais, é o que eu disse aqui, fala do ministro da Previdência. O ministro ainda falou que quer automatizar, então seria ali uma quarta informação que eu vou trazer para vocês aqui, a automatização de até 60% dos serviços da Previdência Social. Ele ressaltou que um dos problemas que levam ao crescimento da fila do INSS é que um mesmo beneficiário, uma mesma pessoa, faz 10, 15 pedidos sem resultado. O ministro defende que os pedidos sejam contados por CPF a partir de agora. Então, apenas um serviço por CPF para não haver um acúmulo de serviços desnecessários. Por falta de orientação, por falta de conhecimento, a pessoa acaba fazendo pedidos no momento que ela não tem direito ainda. Então, isso seria levado a um pedido. Ela pode fazer mais de um pedido, é claro, mas só que vai ser considerado os pedidos número daquele CPF e não processos como é hoje. Então, os números de processos ficam com aquela fila gigantesca. Muitos não são resolvidos. Nós temos quase 6 milhões. Então, seria jogado ali para todos os trabalhos que teria em cima daquela pessoa que pediu, colocado em cima do número do CPF. E ele diz mais. Ainda temos muitas fraudes no INSS e também temos uma judicialização estranha. Porque você vê um número grande de pedidos negados pelo INSS e depois definidos pela justiça. É exatamente isso que eu sempre estou dizendo aqui no canal. Nessa quarta notícia que eu estou trazendo para vocês aqui sobre automação para resolver os problemas da Previdência Social, o INSS erra. Tanto que as pessoas que têm a negativa, o indeferimento, buscam a ajuda de um profissional, de um advogado, elas entram na justiça e ganham aquilo que tem de direito. Enquanto o INSS negou, depois tem que pagar tudo na justiça. Vamos aqui para a nossa... Eu trouxe aqui a automação. Vou trazer mais um aqui, uma das informações sobre atestado médico. Exatamente isso. O ministro da Previdência também defendeu que os relatórios e laudos oferecidos pelos médicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, aos segurados do INSS, tenham a mesma validade dos realizados pelos médicos peritos do INSS. Segundo ele, o número de peritos tem diminuído anualmente e a demanda de trabalho só aumenta. Então, aumentando o número de médicos, colocando os médicos do SUS a favor da Previdência Social, fazendo com aquele relatório que você buscou no médico do Sistema Único de Saúde, falando que você não pode trabalhar, por exemplo, seja aceito pelo INSS. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, só para resumir aqui, o ministro da Previdência Social negou que desistiu de uma proposta para revogar parte da Previdência. Entretanto, ele disse que é uma opinião pessoal sobre o tema. Como cidadão, ele não... Como integrante do governo. Ao tomar posse, ele afirmou que era necessário rever a antirreforma da Previdência. Falei e repito, dou a minha opinião pessoal, mas não tenho poder de decretar nada. Podemos apresentar propostas para mudar a legislação previdenciária. Estudar aquilo que consideramos injusto para a população brasileira. Então, falei para vocês aqui. Uma provável mudança que ele quer, ele insiste, mas há algo pessoal da parte dele em algumas partes da Previdência Social. A aceitação dos atestados médicos do Sistema Único de Saúde. A automação, para facilitar a vida das pessoas que estão na fila. Aplicativo, motoristas de aplicativo. Transporte, desconto em transporte público. Desconto. Então, ao todo aqui, seis informações preciosíssimas. Tinha uma sétima aqui, mas em relação a cartão também, essas afirmações. Então, vamos aguardar agora a partir de março essas novidades que estão vindo por aqui. Então, prepare-se aí para as novidades que estão a caminho. Descontos, para quem é beneficiário do INSS. Vai fazer uma compra em farmácia conveniada. Transporte público de graça. Nós vemos também a automação para melhorar os sistemas. Como eu disse a vocês, hoje é tudo em cima de número de processo. Vai ficar em cima do número do seu CPF. É uma tendência do governo colocar em cima do CPF. Essa automação. Em relação ao Sistema Único de Saúde, se aceita o laudo médico do Sistema Único de Saúde para a Previdência Social, iria facilitar em muito a vida de muitas outras pessoas. Tem muitas informações. Então, excelentes notícias. Segurados do INSS, inicialmente com conta no Banco do Brasil e Caixa, terão cartão de descontos e passagens de graça para dentro das suas cidades. Transporte municipal gratuito. Compartilhe essas informações. Daqui a pouquinho eu volto com mais novidades para vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais informações.